Pessoal, presta muita atenção nesse vídeo, porque eu vou explicar para vocês uma barbaridade que está sendo praticada pelo PT e pelo Guilherme Bolos com a crise de energia elétrica aqui em São Paulo para beneficiar o candidato do Lula, o Bolos, nas eleições municipais. Vocês viram que alguns pontos da cidade estão há mais de 20 horas sem energia elétrica. Ontem, São Paulo sofreu uma tempestade torrencial e acabou a energia na cidade. Houve queda de árvore, houve rompimento de fiação, enfim, problemas que nós já experimentamos o ano passado. Acontece que quem fornece a energia elétrica em São Paulo é a Enel. E o contrato da Enel para o fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo é gerenciado, sabe por quem? Pelo governo federal, pelo governo Lula. O ano passado, quando nós chegamos a ficar cinco dias sem energia elétrica em alguns locais em São Paulo, foi solicitado o rompimento do contrato. A cidade pediu ao governo federal que rompesse o contrato com a Enel. Abriu-se, inclusive, uma CPI na Câmara de São Paulo para apurar a responsabilidade da Enel por conta da falta de energia elétrica, a responsabilidade dolosa dela que não cumpriu a função contratual. O governo Lula não permitiu que esse contrato fosse rompido. E o desserviço da Enel continuou sendo prestado em São Paulo. Pois bem, agora, em período eleitoral, no segundo turno das eleições, tendo o candidato do Lula como candidato de oposição aqui na cidade, a Enel simplesmente resolve negligenciar, mais uma vez, a sua função. E eu tenho recebido, inclusive, denúncias de pontos que estão há mais de 20 horas sem religação do abastecimento de energia elétrica. O que isso quer dizer? A Enel tem horas para cumprir essas solicitações. Existem obrigações contratuais que foram firmadas. A Enel tem que cumprir isso. Mas quem é beneficiado com a falta de energia elétrica no período eleitoral? Justamente o candidato do Lula, o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos é quem mais capitaliza. Afinal de contas, a população fica revoltada com a falta de energia. Você vê os mantimentos na sua geladeira sendo perdidos por conta da falta de energia elétrica. Você não consegue assistir televisão, você não consegue acessar a internet. Você fica ilimitado em todas as maneiras na cidade de São Paulo. Isso é uma barbaridade, especialmente porque a gente está falando da principal cidade da América Latina. Mas quem é responsável pela gestão do contrato? Justamente o Lula, que tem interesse direto no Boulos. E aí o PT e o Guilherme Boulos têm explorado diretamente na campanha eleitoral justamente a falta de abastecimento de energia elétrica, imputando a terceiros a responsabilidade que é deles. Porque no final das contas, o PT e o Lula não estão preocupados se você está perdendo a comida que está na sua geladeira. Não estão preocupados se por algum motivo você não consegue prestar a atenção necessária a seus filhos. Não estão preocupados se você não consegue ter o lazer e a segurança na sua casa no final de semana. Não estão preocupados se você tem que subir e descer 10, 12 lances de escadas porque o seu elevador não está funcionando. Não, o governo Lula não está preocupado com nada. As pessoas podem morrer sem energia elétrica porque eles não estão nem aí. A única preocupação do governo Lula é justamente eleitoral. É eleger o seu fantoche, eleger o seu sucessor Guilherme Boulos. E é isso que está sendo feito nesse exato momento de São Paulo. Isso é uma atrocidade no aspecto eleitoral. Volto a dizer, a gestão do contrato com a Enel é federal. Quem determina o cumprimento, impõe as multas, reclama, é justamente o governo federal. E aonde está o governo federal nesse exato momento? Calado, porque o interesse é do Guilherme Boulos. E isso tem que vir à tona. As pessoas têm que saber como o governo Lula manipula o sistema para beneficiar o seu lacalho. As pessoas têm que saber como o governo Lula utiliza das catástrofes, das barbaridades para beneficiar os seus asseclas. Nós estamos diante de uma atrocidade com viés eleitoreiro. E isso a gente não pode admitir. É importante que você compartilhe esse vídeo ao máximo para que as pessoas saibam realmente quem é o lobo em pele de cordeiro chamado Guilherme Boulos e Lula.